O Grêmio cobra a falta, Fábio Hockenbach levantou lá pela direita para o Mário Fernandes, se aproxima da área, tabelou com o Leandro, recebeu na frente, está na linha de fundo, bateu no cruzeiro, Everton, Ronaldo manda para frente, no peito do Mário Fernandes, domina e põe para correr, aí em velocidade, o Alisson vai acompanhando, brasileirão, vamos acompanhando este ataque do cruzeiro, o Alisson, vem pela esquerda, partiu para a grande área, foi desarmado, corte do Mário Fernandes e sai Edilson, o Alisson insiste para consertar ali o erro, é por baixo o Mário Fernandes, a bola vai embora para a linha lateral, vem para o jogo o Havaí que vence a partida por 1x0, Cleverson se movimenta, o Willian espera o passe, o Cleverson ganhou, não ganhou não do Mário Fernandes, último toque do Mário, é o segundo escanteio do Havaí, tempo do Grêmio, e lá vai o Michael Swell, escapa pela direita, tentou rolar no meio, mas a bola não chegou até o Herrera, lentamente, o Márcio Azevedo, ele domina, na frente ali do Renato, e vai para cima do Marquinhos, que vai sair já já, lá vai o Márcio Azevedo, perdendo para o Independiente, o Grêmio, que foi o vencedor daquele jogo contra o Botafogo por 3x0, mas que está se virando bem hoje ali na frente. E a bolinha pintou, e ele conduz, estava já sendo pressionado ali pelo Linz, a bola esticada na frente, o Everton acreditou, e valeu acreditar nessa bola, porque o Mário Fernandes teve que tocar por último nela, né, e é Everton, tenta devolução para o Lucas, hein, vai para cima ali do Willian Magrão, Lucas ganhou, e chega rasgando, de qualquer maneira, o Mário Fernandes, E o de volta aqui para o Elkerson, deu uma olhadinha para a área, tirou o cruzamento, desvio de cabeça do Mário Fernandes. É o Vasco tocando o bala pelo meio, que belo passe, aí vem Vasco, Diego Souza, tentou passar pelo Mário Fernandes, não deu certo, vem o Mário, o Willian. O único que andou próximo de 100% de aproveitamento foi o Cruzeiro de Wanderlei Luxemburgo quando campeão. Mais de 100 pontos naquela temporada. E forçação de barra, viu, Willian, agora pela replay, está mais para a pênalti do que para a simulação, de chegar e abafar lá na frente, então talvez seja por aí que o Alexandre está fazendo um tempinho lá no meio. Mário Fernandes, que boa bola, que boa bola, Mário, jogou para o gol, passando sobre o gol. Ele quis cruzar, e sem querer, ou querendo, meteu a bola por elevação, olha, parece que ele quis, hein, e quase, quase fez o gol. Rápido, tocou, Dagoberto ligou, Casimiro passou, não achou a bola. Saiu o Grêmio, Fernando, Douglas. Espera, Wellington levanta, chegando o Mário Fernandes para ganhar pelo alto. Roberto, Robertson, posição é boa, aponta para o Mário Fernandes, encara a marcação, tenta o cruzamento, levantou para a grande área do São Paulo. Vai formar uma dupla de volantes aí com o Gilberto Silva, uma dupla de volantes de respeito, hein, Batista? É um jogador que talvez saia mais, né, o Gilberto Silva, é um jogador também que, olha lá, tentativa do Grêmio, a bola com o Mário Fernandes. Boa devolução, está aí o Mário Fernandes, colocou por cima a cabeçada, feito! Camisa 29! Jogada do Mário Fernandes, lá pela direita, cruzamento precioso na medida, Júnior Viçosa, livre, leve, solto, meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede. Tendência que o técnico Renato Portalupe coloque o Marquinhos durante a partida, hein, Ocalheiros? Provavelmente. Mas temos que também ver o outro lado, né, que o Bahia está com muitas dificuldades, também está facilitando esse desarme, porque como eu falei, eles tentam a jogada, olha só, novamente. A jogada individual. Aí para o Mário Fernandes. Douglas, Fabio Hockenbach, Mário Fernandes, chamou a tabela, Júnior Viçosa para o Mário Fernandes, colocou no miolo da área, chegou a defesa até agora na partida, hein. A esperança ligou o time do Bahia, a Avni já colocou lá dentro da área, Mário Fernandes espichou a perna para fazer o corte. O combate, Kleber Santana, agora caindo pela esquerda, aí o Kleber Santana, já trabalhando dentro da área, busca espaço, tentou o chute em cima da marcação do Mário Fernandes. É sócio PFC. Participando da liga sócio PFC, você pode jogar nos estádios mais famosos do Brasil. E aí coloca a velocidade pelo lado esquerdo, ainda o Paulinho, já passou pelo Simon, chegou Mário Fernandes por trás. E agora fiquei com a impressão, cochilou e perdeu. Júnior Viçosa passou errado, uma sequência de passes errados, os dois times parecem muito nervosos, a bola está quente, a bola está quente. William, Mário Fernandes apareceu por ali, Leandro fica com a bola, o Grêmio tem a chance do contra-ataque. Mário Fernandes, bom lance para ele, a devolução para o Leandro. Olha o Douglas, bonito ali para o Leandro, dele para o Adilson. Mário Fernandes limpou o lance contra o Moraes, daí o passo para o Leandro que deixou para o Fabio Castan. Esse é o William, ele enfrenta a marcação do Mário Fernandes que foi legal para o lance, com o gol do jogo em Porto Alegre. William por cima, foi bem no lance ali para fazer o corte do Leandro, o Castan não esperou não, não confiou muito ali na ação do Júlio César que estava saindo. Leandro, o Grêmio vai apertando em direção à área do Corinthians, mas se virou bem ali o Fabio Santos. O Grêmio tem pressa. Douglas marcou para o Grêmio e o Corinthians virou com o Chicão e o Edson. Mário Fernandes, não foi bom o passe, voltou a bola com o Leandro, Mário Fernandes de novo. Agora chegou bem, passou, 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 o levantamento é bom. A bola cruzando pela zaga. Articulando, no toque ele calcanhar com o jogador Mário Fernandes. Aí o Mário faz a finta, vai, insistiu, ganhou, clareou, cruzou, que bola para a Bordes do cabeceiro, pega mal. Vai passando o Mário Fernandes, recebe. Acelerou o Mário, vem ele, ganhou. Limpou, preparou. Que bola, que bola, agora a chance na dividida por Pachussan. São sete jogos na rodada, o Inter de Santa Maria e o Porto Alegre. O jogo foi cancelado. A chegada é boa, boa agora, salvou de novo. Um em cima do goleiro. O Mário Fernandes, você revendo. Escudeiro. Adilson. Mário Fernandes. Levou o Mário. Vai por dentro, Adilson. Mário Fernandes. Vem o Mário. Bom passe. Lins. Vem o Mário.